O Ministério do Trabalho e Emprego quer a ajuda da população para regulamentar as atividades em operações perigosas, nas quais os profissionais se expõem a algum tipo de violência, como os vigilantes, por exemplo. Esses trabalhadores já têm o direito de receber adicional por periculosidade. Nós estamos regulamentando um artigo da CLT que já define a categoria. Então, durante a consulta pública, que está aberta para toda a sociedade contribuir, é em relação ao texto, melhorias no texto. A consulta pública Operações Perigosas vai até o dia 17 de junho. As sugestões devem ser enviadas para o endereço do Ministério do Trabalho e Emprego no Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. A consulta pública é um artigo que está aberta para o endereço do Trabalho.